Música A preocupação com o sedentarismo entre os idosos catarinenses entrou em debate na Assembleia Legislativa durante esta semana após o pronunciamento do deputado Fernando Krelin do MDB O parlamentar citou a importância de criar um auxílio com valor fixo para ser utilizado em academias ou clubes de atividades específicas e mencionou o programa Vida Ativa, implantado no estado de São Paulo A iniciativa faz parte do programa Bolsa do Povo e é feita por meio da oferta de cartões magnéticos pré-pagos com um saldo de R$ 100 para idosos com 60 anos completos e com renda familiar de até 3 salários mínimos O beneficiado deve ter frequência comprovada mínima de 75% da carga horária mensal das atividades em que estiver matriculado para seguir recebendo o recurso Atualmente o programa conta com mais de 3.500 vagas para o recebimento do benefício Krelin defendeu a criação e discussão de um projeto voltado para esse tema no parlamento catarinense A ideia em Santa Catarina é colocarmos um programa aqui no estado que é um programa muito parecido com o que existe já no governo de São Paulo que é o Vida Ativa, onde as pessoas, principalmente em vulnerabilidade social muitas delas até 3 salários mínimos dentro da família possam ter um cartão magnético e esse cartão magnético com valor de R$ 100 ele possa ser utilizado para fins de atividade e exercício físico Nós faremos com que Santa Catarina se torne, através da prática do exercício através da atividade física, um estado realmente saudável Segundo os dados publicados em 2022 pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde Santa Catarina conta com 233.740 idosos na condição de sobrepeso uma taxa de 57,29% Este número representa o maior índice de idosos acima do peso do país Entre os riscos para idosos na condição de sobrepeso estão doenças como diabetes, hipertensão, transtornos mentais e aumento de chances de derrames A prática de atividades físicas após os 60 anos pode minimizar os impactos do tempo no processo de envelhecimento como enfraquecimento dos músculos mas principalmente aumentar a qualidade de vida de quem pratica e aí Então, para vocês unmuteem Agora, vocês imaginem Led тем, alguns doutores realmente didem Obrigado.